É mais desagradável, é mais forte do que eu Nós temos de falar sobre isto, querem matar uma das instituições do Natal Eu até tenho medo de perguntar, já percebi que é um chocolate especial, mas não vão fazer isso ao Balreira, não? Não, antes fosse, antes fosse ao Balreira, passava bem sem essa tradição, mas não, querem matar, imagina tu, o anúncio do Ferrero Rocher Ora, e o que é que andamos a promover aqui há já alguns dias é justamente o aparecimento de uma nova senhora e de um novo Ambrósio Como é possível? Isto não faz qualquer sentido, estou em choque como tu, Isabel, para que uma nova senhora? Se esta que temos desde os tempos da velha senhora funciona tão bem, não é? E quanto a substituir o Ambrósio ainda menos sentido faz? Como é que ele agora vai arranjar outro emprego com aquela provecta idade, não é? Ainda por cima como chofer, ninguém contrata um condutor já com a idade de ficar sem a carta de condução Depois de centenas e de centenas de inscrições, vamos conhecer oito finalistas, quatro Ambrósios, quatro senhoras Centenas de inscrições, isto diz muito sobre o estado da nação Que haja centenas de pessoas a desejar andar vestida de amarelo todo dia, numa limusina, comer bombons Eu ainda consigo perceber, não me parece uma má vida, embora devem enjoar um bocadinho, não é? Por causa das curvas e do chocolate, aquilo tudo misturado Agora, centenas de pessoas a querem ser um Ambrósio, um pau mandado, o que tem de aturar a senhora? Eu tirei o curso de engenharia biomédica, mas infelizmente Portugal não tem as oportunidades E eu trabalho numa empresa de informática na área da IT Infelizmente Portugal não tem oportunidades na área das ciências biomédicas Mas vendo o copo meio cheio, tem muitas oportunidades na área da publicidade a bombons Somos a terra das oportunidades, não para cientistas, mas para novas senhoras da Ferrero Rocher Ou, como diz um dos concorrentes, Madames Douradas Eu lembro-me que em noites especiais, com a minha avó A minha avó, ela sentava-se num sofá, eu punha-no numa cadeirinha à frente dela E imitávamos o anúncio, ela era a Madame Dourada e eu, o pequeno chofé Eu também imitávamos o anúncio daquela madame dourada Fica uma ideia para esta noite também Quem sabe que se as pessoas não querem recriar isto hoje em casa Muito bom, eu fazia de pequeno chofé, diz ele E à avó de uma dame dourada, em noites especiais Que infância tão estranha Deve ser precisa muita psicoterapia para superar isso Bem, o que é engraçado nestes concorrentes é que todos eles exageram O tipo de relação que têm com estes bombons Eu sou benfiquista e eu acabei por receber a notícia Porquê é que lhe apeteceu dizer que era benfiquista? Porquê? Porque o benfiquista estava a jogar e estava a perder E quando marcou, eu disse ao meu filho Santiago, vamos festejar comendo dois ferreros rochês Foi tal e qual assim Dois? Que loucura, que loucura Que raiva forma de comemorar um golo, não é? Estamos loucos de felicidade, vamos comer ferreros rochês Se esta moda pega, eu imagino quando voltar a haver público nos estádios Filmam as claques e está tudo a comer bombons Convém é que não sejam oncherri, não é? Para não ficarem alcoólicamente alterados Depois acabou de ser uma brincadeira até com o meu filho E o vídeo que eu fiz até foi com o meu filho E eu que pensava que só o filho do Capinha É que andava a passar um mau bocado A ter de entrar nos tiktoks dos pais Mas não, afinal esta criança também foi arrastada pela mãe Para o casting da senhora da Ferrer E não ocupa o que é cheio, não é? Exatamente, mas as famílias dos concorrentes sofrem muito com isto, atenção Pode ser que a família venha de arrasto com algum mediatismo Que eu possa ter, não é? Acontece muito, sim, sim Quem não se recorda daquela família que viu o seu nome Ser arrastado na lama em capas de revista Cor-de-Rosa Depois do filho ter feito um anúncio de Danetes Estava a passar o anúncio E eu assim de repente, conforme estava a tratar Do jantar da minha mãe de aniversário Está o meu pai a entrar com saco Vindo das compras do supermercado E qual não é o meu espanto? Quando ele retira uma caixa de ferreros rochês Com 24 ferreros Não me diga que você entendeu isto como um sinal Eu olhei, exato, eu olhei para o meu pai Olhei para a caixa de ferreros Para o meu pai, para a caixa de ferreros E pensei, tenho que me candidatar Ah, sim, sim Até porque o universo não tem nada melhor para fazer Do que enviar sinais Sob a forma de embalagens de bombom De tudo E foi azar o anúncio ser de ferreros rochês, não é? Porque se fosse de automóvel Deus tinha enviado um cabriolet Porquê decidiu inscrever-se para esta iniciativa? Olhe, porque desde sempre que adorei o anúncio E adoro chocolate Gosto de chocolate Amo chocolate Bem, mas se adora o anúncio Não se candidato para fazer um novo Porque ele está bom, não é? Deixe-o estar como está Que está ótimo Mas acreditem que há motivos piores Para ter participado nisto Sou uma pessoa extremamente golosa Golosa de doces Mas também golosa de viver Golosa de viver Fantástico Parece o nome de uma nova telenovela da TVI Ou então mexicana Tinha amigas E o próprio namorado sempre a insistir Que era a minha cara Ferrero Rocher é a sua cara Isso é capaz de ser assim Não é agradável Não é nada bom Nada bom sinal Aquilo é muito rugoso É melhor consultar um dermatologista E faço coisas muito para ter histórias Para contar aos meus netos um dia E que melhor história para contar Do que ter os meus netos A comerem Ferrero Rocher Para ter netos já tem filhos? Não tenho, mas Pronto Há esperança Há de tratar disso, não é? Mas assim de repente Ele esquece É das melhores histórias Para contar aos netos Mas eu consigo lembrar-me De pelo menos 87 histórias melhores Para contar aos netos um dia Não é assim tão incrível Eles estarem a comer Ferrero Rocher E o avô um dia Ter participado num casting Para um reclame De Ferrero Rocher E eu disse reclame Atenção Porque é uma expressão Que os avós usam Muito Fábio de Oliveira Que eu acho que é Chocolate ao dependente É cá dos meus Somos todos É Três quadradinhos Pelo menos Três? Três Até o Goxa ficou desiludido Come três quadradinhos por dia E considera-se viciado Se isso é vício Eu já devia ter dado entrada Num centro de realitação Com uma overdose De Toblerone Ou assim O Fábio Desculpe que lhe diga Mas é um impostor Três quadradinhos por dia Deviam valer a expulsão Deste concurso Mas é chocolate negro Ou é chocolate branco Ou é chocolate amêndo Ou é qualquer um Normalmente tendo que seja negro Estão saudável Ainda por cima Ah não, não, não Isto não dá Não dá Ferrer Rocher é uma coisa assim Mais Mais golosa Ela está já Dizendo a outra senhora Três quadradinhos de chocolate negro Oh homem Vá participar num anúncio Da Herbalife Não de bombons de avelã Mas também a senhora Quer o papel do Ambrósio Que nunca come os chocolates É bem visto Isabel Porém Nesta versão alternativa Que fazem no casting Há quem queira Matar a fome ao Ambrósio Brava Ambrósio É sempre fantástico Coma também um Não faz sentido Não faz sentido Para já o Ambrósio está a trabalhar Não está ali para comer E depois usa aquelas luvas de cabital Para conduzir Não é? Não vai estar a lambuzá-las todas Com chocolate Depois carrega naquela gavetinha Donde saem os bombons E suja tudo Eu acho muito delicado Sinceramente Estarem a mexer No texto desta obra Primeiro Ou mesmo que de repente Alguém querer alterar os Lusíadas Bom dia Ambrósio Como está? A ter-se-me de tomar algo? Deseja que lhe prepare alguma coisa Senhora? Tipo o quê? Tipo Algo excepcionalmente bom? Tipo o quê? Tipo Algo excepcionalmente bom Mas isto é um anúncio de Ferreiro Ou é uma nova série Dos morangos com açúcar? Assim não dá Parem lá com isto Não se brinca com coisas sérias Eu acabei de descobrir hoje O limite do humor Brincar Com anúncios clássicos Dos anos 90 Desculpem mas não É de mau gosto Extremamente desagradável anúncios solamente bom E aducaria Quando parou Passar